O cara que fez o governo, o cara que ficou essa bola Olha que empilhou a bola azul Azul, Lucas, azul Lucas, azul Carlos, azul Valê, azul P.O. azul Arturo, azul Ô, Felipe, você votou a grama natural? Bota pros quatro aí, põe tudo grama natural Vai não, vai na grama natural O cara acredita no Lula, ele vai acreditar em tudo E o Beber, acredita? Obrigado, senhor. 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 Obrigado, senhor.